Música Música Essa piranha do Parque de Al Gostar de fazer eosia Essa novinha que tá na volada Gostar de fazer eosia Ficar sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas no dia Mas ele é prato, você não é briga Mas sua puta tá vazia A partir de agora o sustento acabou Música 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 Música